O imóvel é a busca de conhecimento, utilizar ele para um bem maior. A dona Marinês incentivou, então, a buscar a gradação. No Ivaartes eu fui buscar conhecimento da literatura. Fiz minha graduação de administração de empresas. O conhecimento que eu adquiri foi uma soma. Eu acho que muito mais que administradora, eu sou um ser humano. E eu valorizo muito as pessoas. A busca de conhecimento, ela melhora uma empresa. O profissional que está fazendo uma gradação, ou até mesmo um técnico, ele contribui muito. A Univartes, ela não só forma para um mercado de trabalho, um senso crítico. É a transformação do nosso sócio econômico, com certeza. O desenvolvimento original passa pela Univartes. Nenhuma empresa cresce sem conhecimento. E aí Legenda Adriana Zanotto